Delícias da Cozinha, oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é filé de merluza parmegiana. Anote os ingredientes. Meio quilo de filé de merluza, pimenta do reino a gosto, orégano a gosto, meia cebola picada, um dente de alho picado, uma colher de chá de sal, duas latas de molho de tomate, dois limões espremidos, um ovo, cheiro verde a gosto, três xícaras de chá de farinha de rosca, 100 gramas de queijo parmesão, tempere os filés de merluza com alho, limão e sal, deixando descansar por 30 minutos. Em uma panela, coloque o azeite, a cebola, o alho e deixe dourar. Adicione o molho de tomate, a pimenta do reino e o orégano. Deixe ferver por cinco minutos e reserve. Passe os filés no ovo batido e, em seguida, na farinha de rosca. Frite os filés até começar a dourar. Em uma forma, coloque os filés e regue com o molho. Cubra de queijo parmesão por cima. Leve ao forno pré-aquecido, 180 graus, para gratinar por cerca de 10 minutos. E está pronto! Sirva com arroz. Bom apetite! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti